E aí amigos, hoje vamos fazer um sabão líquido com poucos ingredientes. Eu vou usar um pouco do detergente de coco e a terça parte do sabãozinho de 200 gramas da IP. Eu vou usar uma colher de sal e três colheres de açúcar e um litro de água. Uma panela, né, que eu vou botar a água aqui para ferver, desmanchar o sabãozinho. Para ralar o sabão, a colher e a bacia, ok? Então, esses são os ingredientes. Vamos começar cortando um pedaço do sabão aqui. Eu já mostro para vocês. E depois ralar, né? Vamos ralar. E já vamos colocar na panela a água para ferver e desmanchar o sabãozinho. Ok? Aqui com a faca, ó, aqui e aqui, né? Nós vamos repartir o sabão em três partes e usar só uma parte, ok? Agora vamos pegar um pedacinho, né? Uma parte da terceira parte e vamos ralar aqui, ó. Sabe? Vamos ralar. Eu já volto com vocês com o sabãozinho raladinho. Eu um litro de água aqui, ó. Tá vendo? Vamos colocar o sabão. Vamos colocar o sabão aqui, ó. Sabãozinho raladinho, todo aqui. E vamos mexer até derreter todo esse sabãozinho. Desmanchou, agora a gente vai esperar ele esfriar para colocar o resto dos ingredientes, ok? Ainda tá quente, mas a gente deixou esfriar um pouquinho e vamos colocar o açúcar, que é para não ressecar as suas mãos. Vamos colocar aqui, ó, nos ml, 300 ml de detergente de coco, tá? Ó, aí vamos colocar aqui o detergente. Pegar todo ali, não deixar nada, né? Agora vamos mexer o nosso sabão líquido. Olha como ele ficou lindo, ó. E agora vamos colocar uma colher de sal, porque o sal ajuda a limpar e a não descolorir a roupa. E está pronto o nosso sabão. Agora a gente vai colocar ele na garrafa aqui, ó. Tá? Eu sempre couro... Tá resbalando, ó. Eu sempre couro meu sabão líquido, porque... Não, para não entupir nada, né? Você couro aí também o seu sabão, ó. Mas ele foi derretido todo, ó. Tá bem limpinho. Agora a gente vai botar o funil aqui. Ó. O funil. Não sei se não vai cair aqui o meu coador, ó. E eu vou... Virar aqui um pouquinho, ó. Pra pegar o sabão. Hum. Vou colocar um pouquinho de água aqui. Ó. Nem tinha nada na... Na bacia, só... Só o resto que ficou das coisinhas aí, ó. É muito pouco aqui. Mas mesmo assim a gente vai ver... Dá uma enxaduadinha aqui nessas coisinhas. Ó. Pra ver a espuma que faz. Ó. 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 Só ficou na bacia, ó. Foi tudo ali, ó. Ele tá até aqui, ó. Até aqui. Ó. Dá pra ver bem. O resto é a espuma. E olha só. A espuma que ele faz, ó. Ó. Olha só. Só com um pouquinho. Você viu? A espuma que faz. Você pode lavar a sua roupa com esse sabão líquido. Você pode lavar a sua louça, porque ele é um sabão líquido e detergente. Ok? Olha só. Que maravilha, ó. Eu já fiz 38 litros de sabão de detergente, né? Vocês têm aí no canal. Eu vou colocar na descrição do vídeo também, que vocês podem fazer. Mas esse eu fiz que você pode lavar a sua roupa e pode lavar a louça também. Então, amigos, até o próximo vídeo. Beijo a todos. Tchau. Tchau. E aí Tchau. E aí Tchau.